Ora, bem-vindos mais uma vez aqui à Casa de São Lázaro. Um grande abraço para todos, muito obrigado pela vossa preferência, pela vossa companhia e quero pedir alguma desculpa pela ausência dos nossos vídeos, mas efetivamente tem sido muito complicado. O nível de trabalho não nos tem permitido ter o tempo necessário para gravar então os vídeos. Outra coisa que eu também quero aproveitar para fazer é que temos verificado que as visitas ao nosso canal do YouTube têm sido dos pontos mais variados do mundo e, portanto, gostávamos de deixar aqui um agradecimento especial para toda a comunidade portuguesa que nos assiste, para toda a comunidade do Brasil que nos assiste, para todos os portugueses espalhados pelo mundo que nos assistem, que está na comunidade lusófona e que, portanto, vai vendo os nossos vídeos, vai acompanhando o nosso trabalho e também, visto que somos acompanhados por mais duas comunidades, a comunidade espanhola e também algumas pessoas que não sei quantificar quantas são, mas temos notado que há um acompanhamento do nosso trabalho também a nível da comunidade inglesa, quero deixar daqui também um agradecimento. Então, para vocês que falam espanhol, para todos vocês que nos acompanham e que nos veem nosso vídeo, um saludo desde Portugal, um saludo desde a Riva Belide, Viseu, Portugal, Riva Belide, Lamego, Viseu, Portugal, assim, aqui. Então, um grande saludo para todos vocês, muito obrigada por assistir, por acompanharmos, e que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que todos os vídeos, seja útil para todos vocês, e daqui, muita paz, muita luz e que Deus te abençoe a todos. Então, para todos vocês que estão ouvindo, que estão nos vendo nos nos EUA, na Inglaterra e em todo o mundo, nós gostaríamos de te agradecer muito pelo seu apoio, pelo nosso vídeo, pelo nosso trabalho em Umbanda, e outros tipos de trabalhos, e nós gostaríamos de te agradecer muito e dizer que nós esperamos que nossa informação, nosso trabalho, nossos trabalhos em Casa de São Lázaro, estaríamos ajudando a ti, ajudando na tua vida, ajudando na tua família, em qualquer área que você precisa o nosso trabalho para ser útil e nós continuamos a trabalhar hard para deserter a sua companhia e a sua like e a sua opinião abaixo Obrigado muito por nos acompanhar e light hope and progress in your life A todos muito obrigado espero que ninguém se sinta discriminado por favor não peçam para falar francês porque eu não sei falar francês é talvez das línguas que eu não sei falar russo também não sei alemão também não sei são as únicas línguas que eu sei falar são português inglês e espanhol mas penso que através do inglês e do espanhol já conseguimos apanhar toda uma comunidade internacional bastante vasta porque o inglês é a língua internacional e o espanhol também é uma língua que nos permite chegar a um público bastante grande espero que esteja a correr tudo bem desse lado aqui estamos então hoje dia 10 de junho uma lua cheia maravilhosa uma coisa intensa forte pujante estamos aqui então na vossa companhia qualquer coisa que precisem de nós já sabem comentem façam os vossos likes partilhem nas vossas redes sociais acompanhem-nos se acharem que nós merecemos e perdão mil perdões por andarmos a postar poucos vídeos mas infelizmente tem sido impossível neste momento ter o tempo necessário para fazer os vídeos com o mínimo dos mínimos de quantidade que é o que nós fazemos portanto tem sido impossível mas daqui os nossos agradecimentos muito obrigado a todos muchísima gracia a toda o URTD thank you so much to all of you and Axé